Quando você se separou Deguei quase que a minha vida é feliz Vim, sofri, chorei, canto que crescer Tudo que jogou por você, você amou Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve viva Depois do tempo Tento pra dizer tudo o que passei Com você, com você, com você Mesmo assim, eu não me fiz Se alguém quiser me perguntar Vem ver se eu sei quem vou falar Vem ver se eu sei quem te amou Quando tudo eu quero saber Mas você não mereceu Por amor que eu te rei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve viva Quando eu morro Vem ver 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 E mesmo assim ainda não vou dizer que já esqueci Se alguém me vier me mudar O que fez você ir no ar Mas você obedeceu O amor que eu te encontrou Quando você se separou De mim, quase A minha vida perdi A minha vida perdi